Olha, quem tem criança em casa sabe que muitas vezes é um desafio fazer com que elas comam bem, tenham uma alimentação variada, experimente novos alimentos, não é verdade? Agora, em casos mais graves, a seletividade alimentar é tão grande que o cardápio acaba se resumindo a poucos alimentos, o que pode ser um problema grande para a saúde, né? Vamos fazer então saber o que fazer nesses casos? Mudou a matéria. Segundo Cleice Azevedo, mãe atípica da Laura Vitória, de 6 anos, falou que ficou preocupada porque, por anos, a filha rejeitou todos os tipos de comida e só se alimentava com açaí. Laurinha, ela é autista, né? Ela tomava café, almoçava e jantava açaí. E aí hoje, graças a Deus, Laura já faz acompanhamento com a doutora Thaís e a doutora Elô há mais de 3 anos e a gente já consegue ver os resultados. Há aquela criança que iniciou só aceitando o açaí, hoje, graças a Deus, ela já toma sopinha, ela já aceita outros grupos de alimento, né? Ela já come uma torrada, ela já toma açúcar, ela já aceita diversas frutas e isso pra gente é muito importante. As dificuldades alimentares na infância podem causar diversos tipos de deficiência nutricional e até mesmo problemas de desenvolvimento. Essa é uma fase fundamental para a formação do corpo e aprendizado. Para isso, o organismo precisa ser abastecido com nutrientes saudáveis. Se a gente tem uma alimentação balanceada, com os nutrientes adequados, a gente vai garantir uma vida futura de qualidade. Os pais precisam estar muito atentos desde muito cedo e apresentar os alimentos em sua forma natural desde muito cedo. A gente sabe que pais que não comem bem, isso também influencia demais. Para ela, os problemas alimentares, muitas vezes, estão associados aos exemplos de casa e faz um alerta sobre as consequências. Porque eles, a gente fala sempre que o exemplo arrasta, né? Se os pais comem e mostram e está sempre sendo exposto esse alimento para a criança, então a criança vai sempre ter mais interesse em levar até a boca. A gente sabe que essa autonomia que a criança tem de pegar e levar até a boca é uma consequência. Além da obesidade, né? Que a gente vê que tem dados bem alarmantes hoje em dia, uma criança mal nutrida, ela não consegue desenvolver tanto a parte física quanto a cognitiva. Um estudo recente da USP revelou que seis em cada dez crianças apresentam alguma dificuldade alimentar, que vão do baixo consumo de produtos in natura até a experimentar novos alimentos. A nutricionista infantil e terapeuta alimentar Thais Couto, que trabalha com esse público há anos, explica que para a criança com esse perfil de seletividade alimentar existe tratamento. Trabalhamos tanto a parte dos exames bioquímicos, né? Para entender se existem carências nutricionais, né? Uma fome oculta, uma desnutrição que a gente fala. E aí com tudo isso a gente monta um planejamento terapêutico para aquela criança em específico e vai fazer um escalonamento de quais alimentos a gente vai começar a trabalhar primeiro para que a gente consiga expandir esse cardápio da criança e ela possa comer de uma forma mais próxima da normalidade. A profissional também dá orientações aos pais e familiares sobre como alimentar os pequenos que são resistentes. Se obrigar funcionasse, se forçar funcionasse, a gente não tem uma agenda tão cheia, né? Então se você já não está dando conta, não perca tempo. Por quê? Quanto mais tempo a criança passa comendo de forma transtornada, mais difícil é o manejo. Se está já há mais de trinta dias comendo de forma inadequada, procura um profissional especializado. É, não é bom para ninguém, né? Não é bom para a criança que acaba se limitando muito a poucos alimentos. Para os pais também, porque aquela confusão dentro de casa, tem que comer, não come, não quer ou não gosta. É uma complicação, então já que é melhor procurar realmente ajuda profissional. Obrigado.